Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pode ir pra voltar Me disseram o tempo desse, pode surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar? Quem você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pode ir pra voltar Me disseram o tempo desse, pode surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar? Onde está der certo, depois que perde, sabe falar Onde está der certo, depois que perde, sabe falar Você tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pode ir pra voltar Me disseram o tempo desse, pode surtar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar? Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar? Onde está der certo, depois que perde, sabe falar Eu tô com ela, não sei lá Onde está der certo, depois que perde, sabe falar Eu tô com ela, não sei lá Quem você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pode ir pra voltar Me disseram o tempo desse, pode ir pra voltar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar E você ligou pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra votar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Onde está der certo, depois que perto sabe falar isso Onde está der certo, depois que perto sabe falar isso Onde está der certo, depois que perto sabe falar